E aí só pra ver se ele tá frio Albi rapaziada Tô tomando uma chuva do caralho aqui hein rapaziada Tá foda hein Depois de mó fota ó Essa chuva como é que tá Aí rapaziada ó no meio da chuva encontrei a rapaziada Aê caralho O Adão vocês estão? Zona Leste Zona Leste Cangaíba aí Cangaíba lá do lado Aô Guarulhos Quanto vai ser hoje? 3x0 3x2 6x2 pra descontar É nóis então 10ve 0 1 1 0 0 Amém. 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 Obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos voltar com força TOTAL Agora com os vlogs Fazia tempo que a gente pode fazer um vlog da hora E é isso aí Comenta o que você achou do vídeo O que achou do jogo também E é nóis Se inscreve no canal Ativa o sininho também Para receber as notificações Porque tem muita gente Que falou que não está recebendo A notificação Aquele abraço Fui Nóis Tchau.